2020, um ano de situações polêmicas no país. No começo deste ano, a imagem de um entregador do aplicativo iFood, ilhado em meio a enchentes na capital mineira, pautou os debates nas redes sociais. Enquanto pessoas se revoltavam com a exploração do entregador em Minas, a Justiça do Trabalho de São Paulo negou a existência de vínculo empregatício entre o iFood e entregadores da plataforma. Como se dão essas novas formas de trabalho? O fenômeno tem sido chamado de uberização. E é sobre ele e outros aspectos que nós vamos conversar hoje. Continue com a gente. O Dois Pontos começa agora. Nós vamos conversar sobre a chamada uberização do trabalho e sobre o mercado contemporâneo também. No nosso estúdio, a professora da Faculdade de Ciências Econômicas e coordenadora do Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxologia, Deise Luisa Ferraz, e também o mestre em Direito pela UFMG e juiz da 33ª Vara do Trabalho de BH, Márcio Toledo. Muito obrigado aos senhores pela presença. Para a gente começar, o Brasil tem tido hoje um grande número de desempregados. No último ano, os levantamentos do IBGE mostraram que a gente chegou a 14 milhões de desempregados no Brasil. Os senhores que estão em meio ao mundo do mercado de trabalho, enquanto pesquisadores e também na atuação profissional, por que a gente chegou nessa situação no Brasil? Quem quer começar respondendo essa pergunta fácil? Pode ser, professora Deise? Bom, primeiro, agradeço o convite por estar aqui com vocês. Acho que é bastante pertinente conversarmos sobre isso, principalmente no mês de maio, né? E lembrar de todas as questões que têm afligido aí o mundo do trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E refletir um pouquinho sobre as possibilidades para mudar esse cenário que você está nos questionando, né? É bastante complicado dizer como nós chegamos a esse número, né? Porque, primeiro, são muitos fatores e depois há, inclusive, um questionamento até a respeito do número. O que nós estamos estudando a respeito do mundo do trabalho, quando a gente olha para esse número que você nos apresenta como o número de desempregados, a gente avalia que é um número subestimado, né? Considerando a relação que as pessoas têm de trabalho, de subemprego, de muitos trabalhos análogos à escravidão e muitas outras, o que a gente chama, né? De um modo geral, a realização de bicos, de trabalhos domésticos para receber, recebendo um valor muito risório de salário. Muitas pessoas, no Brasil todo, a gente encontra relatos de pessoas que recebem abaixo do salário, mesmo sendo contra a lei no país. Então, há um cenário que o número sozinho não fala, né? Então, nesse sentido que, embora o número já seja assustador, ele é um pouco subestimado frente ao que é a realidade e as condições de trabalho no país. Então, na verdade, a gente teria mais pessoas sem uma ocupação formal? Exatamente. Então, essa é uma questão interessante que você coloca, do formal e o informal, né? Então, quando a gente fala em carteira de trabalho, pessoas que têm um emprego e estão com a carteira de trabalho assinada ou que possuem algum tipo de vínculo empregatício através de um contrato, né? Pode ser considerado que essas pessoas estão, de uma forma geral, num cenário mais, digamos, protegido frente às relações capital-trabalho, em virtude da regulamentação que o Estado faz, até pela esfera do direito. Agora, há milhares de pessoas que estão apartadas dessa relação, inclusive a que você relatou aqui dos trabalhadores por aplicativo, né? Que é esse fenômeno que a gente está chamando de uberização, que há uma disputa, né? Que corre aí no âmbito da justiça do trabalho, se esses tipos de trabalho, eles são ou não considerados passíveis de serem emprego, né? E ter, por consequência, todos os direitos trabalhistas colocados a quem já está regulamentado, embora, inclusive, né? Gosto de ressaltar isso, nós tenhamos perdido nos últimos anos vários direitos, né? Então, inclusive, quem hoje está regulamentado nas suas relações de trabalho, já tem perdido vários direitos em função da reforma trabalhista que nós tivemos recentemente. Márcio, antes da gente aprofundar na questão da reforma trabalhista desse conceito de uberização, nesse cenário brasileiro de, então vou chamar de pelo menos, 14 milhões de pessoas desempregadas. Como que o senhor analisa esse cenário? O senhor tem alguma desconfiança, algum palpite de como que a gente no Brasil chegou a este ponto? Eu penso o seguinte, eu acho que, eu penso que a professora Deise apontou de forma muito apropriada uma questão que é fundamental. É a questão da estatística. É claro que esse dado, por si só, ele já é uma catástrofe humanitária. Nós estamos falando disso. A questão desses números é que o seguinte, hoje, e o último pesquisa do IBGE, agora, de agora, soltou um dado que revela o seguinte, 41% da massa de trabalhadores são trabalhadores que estão na informalidade. nós temos hoje uma política econômica denominada pelo Paulo Kliers de austericídio, eu acho uma palavra muito apropriada, que ela implica também em você ter altos níveis de desemprego como uma forma, inclusive, de rebaixar as condições de entrada daquele que vende a sua força de trabalho no mercado de trabalho. Claro que isso é feito de outras formas. A reforma trabalhista é uma delas, nós podemos abordar como é que se faz isso. Mas o que hoje me chama a atenção é que talvez nós não tenhamos mais mecanismos, pelo menos os mecanismos que são utilizados pelas pesquisas, de verificação do grau de empregabilidade e desse grau de informalidade e qual informalidade é essa. Pelo seguinte, eu vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o contrato intermitente, que é uma figura da reforma. E o que seria? O contrato intermitente é uma figura contratual que estabelece a precarização profunda. Pelo contrato intermitente, eu vou definir rapidamente o contrato intermitente e depois vou explicar por que isso altera a estatística. Veja bem, no contrato intermitente, é um contrato que é feito e modelado para funcionar com os aplicativos. Ele tem toda a dinâmica de aplicativos. Você, por exemplo, vai trabalhar para a Uber. A Uber vai te convidar para trabalhar com uma antecedência ali de uns dias, para você trabalhar um dia ou algumas horas. Aí você assenta, vai lá, trabalha aquelas horas, você tem um vínculo de emprego com uma empresa, por exemplo, de fast food, por exemplo, e trabalha, por exemplo, algumas horas no mês ou algumas horas no dia. Você pode ficar três meses sem prestar uma atividade efetiva. Você só recebe por aquela atividade específica. É praticamente a Uberização. E só que, imagina o seguinte, um trabalhador que trabalhou uma hora nos últimos três meses, ele está na estatística do emprego. Exatamente. Ele está como empregado? Ele está como empregado. Ele não entra na estatística de desemprego. O que nós vamos fazer com isso? Então, o Brasil vai ter 30 milhões de desempregados. Por exemplo, eu não sei se você conhece eu não sei se você conhece o instrumento de coleta de dados, mas o instrumento faz essa pergunta. Na última semana, ou na semana de referência, por exemplo, a semana passada, do dia 10 ao dia 17, você desenvolveu por pelo menos uma hora uma atividade de trabalho remunerada? Se você respondeu que sim, de uma hora, você já entra no extrato de pessoas ocupadas. Aí depois a gente vai investigar se essa ocupação foi com cadeira assinada ou se ela foi sem cadeira assinada, se essa atividade foi no campo, se ela foi numa indústria, se ela foi no comércio, mas aí você já está no grosso da população considerada empregada ou ocupada, que é o outro termo. Então, por isso que esse número ele é bastante questionável. Você acha que trabalhando uma hora por semana, recebendo o salário de uma hora por semana é suficiente para se sustentar, é sustentar uma família? Então, é disso que a gente fala também da crítica ao número, porque ela esconde, o número esconde o que é a precarização e o que são as condições de vida da grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, que não basta a gente estar dentro do número de empregados para ter condições decentes e dignas de vida. Mas alguém tem alguma estimativa ou tem alguma forma da gente tentar mensurar? Eu sei que a gente fica tentando sempre encontrar um número, mas é porque os números eles são fundamentais para a gente entender qual que é a realidade hoje do país. Esses levantamentos sempre foram assim? Ou é uma metodologia que está sendo utilizada agora? Eles sempre foram assim? Em governos anteriores era a mesma forma de pergunta? Olha, a minha tese de doutoramento que eu fiz em 2010, eu discuti esses questionários, esses formulários de pesquisa de mercado de trabalho. Houve uma alteração de lá para cá nos questionários. Na época, isso em 2008, em 2010, o IBGE fazia a seguinte pergunta, que era para então identificar a demanda para o trabalho. Era se você, eles ainda fazem, só que esses números agora são tratados um pouco diferentes. Ainda há essa pergunta. Mas então houve uma mudança na métrica, que é, você fez alguma coisa para procurar trabalho nessa semana de referência? Aí se você diz fiz, então eles vão identificar a demanda por trabalho e não importa mais se você está empregado ou desempregado. Porque o que, como a gente está falando, quando a gente fala trabalho, venda da força de trabalho, compra da força de trabalho, nós estamos falando de um mercado. Assim como você vai comprar maçã no supermercado, então a gente vai mensurar a demanda. Então, a demanda, ela não necessita vir só de quem está desempregado. então quem está empregado pode estar querendo trocar de emprego. Então, os órgãos de pesquisa, eles vão querer mensurar isso. Olha, como é que as pessoas estão querendo se mover nesse mercado de trabalho? Porque essa é uma métrica importante para identificar o que é a oferta e o que é a demanda pelo mercado. Mas esse número também esconde algumas coisas, porque, por exemplo, se nós estamos numa economia mais estável, com um crescimento econômico, a tendência é as pessoas quererem melhorar seu emprego. Então, elas vão procurar mais trabalho. Agora, quando nós começamos a ter uma recessão ou uma crise, por mais que a gente não esteja contente com o trabalho, a gente não vai procurar, porque qualquer sinal que você dê dentro da empresa que você quer mudar de trabalho, você pode ser a próxima pessoa a ser emitida. Então, há um freio, as pessoas acabam freando esse movimento também de demandar para o trabalho. Então, é muito complicado, eu reconheço que os números são importantes principalmente para mensurar e direcionar algumas políticas públicas. Então, quando a gente fala que há um grande número de desempregados ou há um grande número de pessoas na informalidade, isso pode direcionar e principalmente quando a gente identifica em que regiões do país isso ocorre, então é possível direcionar as políticas públicas para um lado ou para o outro em decorrência dessa realidade distinta. Mas essa realidade não fala, e é isso que eu estou querendo chamar um pouco a atenção, ela não fala do que é a condição concreta de vida das pessoas. Esse número ele só indica, ele dá um horizonte para que os gestores públicos possam debater ou não debater para onde que vai o dinheiro do fundo público. Por exemplo, quando a gente indica que há uma demanda por empregos e há um alto número de desempregados, esse é um argumento discursivo utilizado pelos gestores públicos para pegar dinheiro do fundo público, que nada mais é do que os nossos impostos, para direcionar para determinados setores industriais na forma de ou investimento no setor privado desse fundo que está deixando de ir para a educação, para a saúde, para outras áreas de bem comum, para apropriação privada em nome da geração de empregos. Ou outra via que também é bastante utilizada de intervenção do Estado na economia, que é o movimento de isenção fiscal. Então, nós vamos isentar alguns setores da economia do pagamento de impostos para que eles então possam ficar com esse bolo do imposto, não passa para o Estado, mas em troca ele vai gerar empregos. Mas aí o que a gente já vê nas pesquisas, adiantando um pouco, é que, de modo geral, não há esse retorno em número de empregos. Porque quando as empresas, principalmente as grandes empresas, elas ficam liberadas de pagamento de impostos, elas acabam investindo em tecnologia, principalmente porque a tecnologia está mudando muito rápido. Então, as empresas precisam estar sempre inovando em tecnologia. E é isso que a gente está vendo hoje desse movimento. por exemplo, no setor bancário. O setor bancário, ele, em menos de cinco anos, cresceu em mais de 2 mil por cento a transação pelo Internet Bank. Então, para onde vai o investimento, para onde vai esse dinheiro que esse setor deixa de passar aos cobs públicos? Vai para o investimento em tecnologia, que, por sua vez, vai liberar. Porque enquanto nós tivemos um aumento, se eu não me engano, de 45 bilhões de reais no ano de 2017, só por transação pela Internet, pelos celulares, que a gente faz no dia a dia, de transferir uma conta cá, paga ali, faz aqui, manda uma mensagem para o gerente para ele resolver um problema, então a gente não vai mais à agência. Eles investiram e foi um montante de aproximadamente 45 bilhões de reais só no ano de 2017. Em contrapartida, houve uma redução de trabalhadores no setor bancário, porque você libera, como eu não vou mais conversar com o meu gerente, agora o gerente pode atender mais pessoas a indicadores que dizem que nos últimos cinco anos, que foi o tempo que nós fizemos a nossa pesquisa, a cada três gerentes, um assumiu todas as atividades. Agora, Márcio, o senhor está, fora a questão das estatísticas, o senhor está na justiça do trabalho. Algumas pessoas, a gente mapeou alguns comentários na internet, de pessoas que dizem que no Brasil a justiça do trabalho é uma das mais rápidas, que realmente funcionaria. E, outro lado, há pessoas que dizem também que o trabalhador está sempre processando a empresa, então, que por isso essas questões como a reforma trabalhista vieram para corrigir pessoas que agiriam com má fé ao processar o empregador. O que eu só diria para quem tem esse tipo de discurso, de que o trabalhador tenta tirar algum proveito do seu trabalhador e por isso recorre à justiça? Eu diria que, se nós tivermos um olhar para a história, todas as vezes que nós temos uma disputa política e que uma corrente pretende destruir outro setor nos processos sociais, você tem um discurso moral de imputar ao outro uma conduta moralmente condenável. Isso acontece em todos os momentos da história em que você tem isso. A reforma trabalhista tem um discurso que é absolutamente ideológico. Ela tem, eu vou citar dois argumentos da reforma. Um argumento é esse argumento de natureza moral, de que o trabalhador é um ser que tem uma certa posição de má fé e que reivindica direitos com má fé. é claro que nós temos em todas as jurisdições um conteúdo de má fé tanto de empresas como de trabalhadores. É claro que tem. Isso é, o nível disso é um nível razoável, não é grande. Mas, eu vou te dizer um dado. Cerca de 80% das ações trabalhistas reivindicam parcelas recisórias que não foram pagas ao fim do contrato. Eu, essa estatística não é minha, essa estatística é do TST. Então, eu, agora, é claro que eu tenho experiência também, eu tenho 29 anos de exercício da magistratura trabalhista. E eu constato que essa estatística bate com o que eu tenho de experiência de quase três décadas. e eu vou te dizer o seguinte, tá, vamos falar de má-fé. Existem empresas que reiteradamente cometem as mesmas transgressões e são processadas por um, dois, dez, vinte mil trabalhadores e eles ganham ação. Será que tem alguma coisa de errada com esses trabalhadores, não com a empresa? Quantas empresas o Ministério do Trabalho através da sua atividade propôs ações, foi exitoso no resultado das ações? Então, esse primeiro aspecto, eu acho que ele é absolutamente ideológico, ele não condiz com a realidade. E tem um, agora, tem um outro que é muito utilizado também, que é o seguinte, a reforma, nós precisamos reduzir direitos, porque com isso nós vamos gerar mais empregos para a economia. Não existe na teoria econômica lastro para isto. E mais, de 2014 até hoje, dados da OIT, cento e cento e dez reformas trabalhistas, pelo mundo afora, porque o neoliberalismo é um fenômeno global, naturalmente. E ele tem uma dinâmica de redução de direitos, de estabelecer novas formas rebaixadas de inserção daquele que vende a sua força do trabalho no mercado de trabalho, como um processo de acumulação. Então, é a dinâmica do capitalismo nesse momento. Ele passa por essa dinâmica de aprofundamento. Então, o que nós temos tido aí é uma concentração de rendas. Há cinquenta anos, desde a década de oitenta, quando o neoliberalismo começa a estabelecer suas bases, que nós temos ano a ano concentração de renda. nessa experiência dos cento e dez países, nenhuma dessas experiências houve geração de emprego. E eu vou te dizer o seguinte, todas essas experiências foram muito exitosas e alcançaram o objetivo de concentrar renda. Concentrar renda, precarizando o trabalho e provocando uma deteriorização de todos os índices que medem os níveis de sociabilidade. Nós estamos caminhando para algo dramático com essas políticas. Aqui no Brasil, a reforma trabalhista, o resultado até agora tem sido pífio, inexistente em termos de geração de emprego e tem sido muito exitoso com relação a uma informalidade generalizada da mão de obra. É impressionante isso. Porque essa pergunta, vira e mexe, ela aparece em sala de aula, a questão da justiça do trabalho, se os trabalhadores não estão se aproveitando da justiça e cobrando. E eu sempre faço um questionamento que é o seguinte, trabalhador também é consumidor, consumidor também é trabalhador. E a questão do direito do consumidor, ele sempre vai dizer o seguinte, fique de olho nas empresas, você tem todo o direito de se sentir, se você se sentir lesado, você vai lá, vai no Procon, você reclama, você entra com uma ação e aí eu pergunto em sala de aula, quem de nós já não se sentiu lesado pela uma empresa, enquanto consumidor. Agora, por que quando a gente vai para a justiça do trabalho, aquela mesma empresa que para a justiça do consumidor, para o direito do consumidor, ela lesa, agora no direito do trabalho, quem está lesando é o empregado, que é o mesmo consumidor que estava sendo lesado. Então, é muito interessante esses argumentos ideológicos, então, para o consumidor a empresa lesa, agora, para o trabalhador ela é boazinha, é o trabalhador que está buscando se dar bem em cima dessa empresa. Então, acho que é muito interessante a gente fazer essa reflexão. Sim, agora professora, um outro comentário que as pessoas fazem na internet, que eu queria saber a opinião da senhora, as pessoas dizem assim, em geral, grupos de extrema direita, dizem que o Brasil hoje está avançando sim, que o desemprego, porque os índices, como os senhores comentaram aqui, tem os métodos por muitas vezes questionados, e às vezes surgem alguns levantamentos que falam que no último mês o emprego aumentou, o trabalho formal e por aí vai. Algumas pessoas que falam que há emprego sim no Brasil, mas que as pessoas que seriam, digamos que, vagabundas e não querem trabalhar. Muitas pessoas têm esse discurso, eu encontrei muito pesquisando sobre o assunto, esse tipo de discurso e de fala na internet. O que a senhora diria para pessoas que fazem esses comentários? Bom, eu diria algumas coisas, acho que três coisas são importantes. Primeiro, essa questão do fetiche do número, mas que a gente já comentou bastante. Uma segunda coisa que eu gostaria de comentar é a ideologia da meritocracia. E aí, inclusive, colocar uma meia-culpa na própria universidade, o quanto a gente replica essa ideia de que as coisas só vêm com muito esforço, que você precisa se dedicar muito, que você precisa ser o vencedor, que você precisa ter o destaque naquilo que você faz, porque se você não fizer isso, você é fraco, você é frágil, você é perdedor. E não é à toa que, inclusive, olhando para a universidade hoje, a gente tem tanto o adoecimento tanto dos estudantes quanto do corpo de servidores, professores e técnicos administrativos, técnicos da educação. Porque nós também estamos imbuídos desse discurso de que temos que trabalhar muito para merecer o nosso salário no final do mês. Então, acho que é necessário a gente fazer uma reflexão sobre esse discurso da meritocracia, porque ele tem vários desdobramentos. Recentemente, a minha orientanda de doutorado defendeu a tese sobre a questão do suicídio a partir das cobranças de atingimento de metas no ambiente de trabalho. Então, o exagero das metas, a cobrança do full time e aí a tecnologia ela vem aí fazendo justamente essa mediação porque a gente rompe a ideia de jornada de trabalho, de 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, às 18 horas. Então, a gente vai rompendo isso porque a gente trabalha o tempo inteiro onde for por meio do celular, respondendo e-mail, fazendo essas atividades e assim, boa parte dos trabalhadores se vê envolvido nessa cobrança de metas e de ser, então, referência no seu local de trabalho. Porque aí, até trazendo uma questão da subjetividade, quem não quer ser reconhecido, né? Quem não quer que as pessoas olhem para você e digam nossa, que bacana que você é e essa ideologia de que você só vai ser reconhecido, você só vai ser bacana, você só vai ser de sucesso se você trabalhar muito é algo que está levando a aumento do índice mundial de suicídios e um crescimento exponencial na utilização de remédios antidepressivos. Há muitas categorias profissionais que hoje só, que boa parte, ela só consegue voltar e continuar no trabalho se entra num ciclo ou do uso de álcool ou do uso de remédios antidepressivos ou outro, tem gente que só consegue dormir tomando remédio, então isso que a gente está vendo que se chama vem se chamando de sociedade depressiva ela é resultado uma das causas é essa busca desenfreada por nós alcançarmos o sucesso por meio do atingimento de metas ou do reconhecimento do trabalho duro. E a terceira coisa que eu queria falar e que daí às vezes sempre espanta um pouco é feliz do trabalhador da trabalhadora que consegue burlar isso e fazer um meio corpo no ambiente de trabalho. Porque a gente nunca pode esquecer que o lucro e aí essa é uma questão o lucro das empresas ele vem de um trabalho não pago. Então não existiria lucro nenhum para os empresários se eles pagassem aos trabalhadores tudo que o trabalhador produz no seu tempo de trabalho. Então eu vou trabalhar eu trabalho uma parte para pôr o meu salário para repor o meu salário e a outra parte se transforma em lucro. Então se eu estou trabalhando uma parte do meu dia de graça qual o problema de eu dar uma paradinha? Então acho que isso é necessário também a gente refletir. Na verdade o grande movimento era a gente parar de trabalhar quando a gente reproduzisse o suficiente do nosso salário mas infelizmente na nossa sociedade não pode ser assim. Na nossa sociedade a gente tem que trabalhar a mais para que possa gerar o lucro e ele ser apropriado e concentrado assim como o Márcio colocou anteriormente. Se você me permite até o que eu penso é o seguinte essa questão da depressão é uma das minhas preocupações no ambiente de trabalho vou pensar o seguinte a Margaret Thatcher tem uma frase que eu acho que é definidora do que é o neoliberalismo diz o seguinte olha a economia é um método o objetivo é a alma o que que ao longo do tempo e é nesse sentido que o neoliberalismo não é um sistema econômico ele é um sistema econômico mas ele estabelece uma racionalidade qual que é a racionalidade dele? é fazer com que os sujeitos trabalhadores internalizem um universo de valores numa escala subjetiva de gestão liberal de si é como se eles funcionassem como empresa e aí quando você menciona essa questão da produtividade o que eu vejo no ambiente de trabalho é isso são metas que muitas vezes elas não são inalcançáveis aliás elas são inalcançáveis e existe muita até maldade eu vou usar a palavra porque as vezes você estabelece se você alcançar isso você ganha aquilo mas se você ficar faltou um você não ganha nada então é um sistema que ele tem um conteúdo perverso então o que me chama atenção é que eu vejo no campo do trabalho os trabalhadores nessa perspectiva de gestão liberal de si e aí eles funcionam como pequenas empresas no interior da grande empresa a serviço da grande empresa e nesse sentido há uma desconstrução subjetiva do estatuto de proteção ao trabalho humano que é a CLT que é um diploma fantástico e nessa gestão liberal o que conta é o seguinte é a performance e performance performance produtividade produtividade isso isso é contrário à perspectiva de funcionamento de uma vida que tem que ter ócio também então é uma consequência agora eu queria uma definição assim um conceito de cada um dos senhores o que que é a gente falou agora dessas mudanças do mercado de trabalho das tecnologias o que que seria Márcio a uberização do trabalho o que que essa ideia de chamar de uberização do trabalho traz pra gente o que seria a uberização do trabalho tá sua pergunta é muito complexa eu vou tentar alguns pontos trabalhar alguns pontos não vou conseguir alcançar todos mas é engraçado a uberização ela me me remete muito a a remuneração por peça lá do Marx do século XIX nenhuma novidade não não tem nenhuma novidade é um museu a uberização é um museu com alta tecnologia é exatamente e ela tem um elemento de de lifiolização lifiolização do eu sempre me moro com essa palavra do trabalho porque mas o que é você 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 mata você acaba com o tempo do trabalho morto o que eu quero dizer com isso você parava ali para tomar um cafezinho você olhava conversava com o seu com o seu colega de serviço o processo de extração de valor que nós estamos verificando no capitalismo contemporâneo ele é tão radical que ele estabelece o seguinte ele estabelece formas de trabalho em que você vai ser remunerado quando você estiver logado é como se eles tirassem do campo do trabalho prestado todas aquelas horas de que são que tem remuneração mas não são propriamente horas de trabalho direto então isso é um profundamento do processo de extração de valor a uberização tem isso agora a uberização ela é disruptiva no sentido de que ela destrói o edifício de proteção ao trabalho humano onde ela chega ela destrói as formas de tributárias de tributar atividades sociais que são importantes a tributação é importante porque o Estado através da tributação estabelece políticas o senhor fala isso porque os obrigadores não pagam a questão por exemplo de como funciona a uberização a uberização é um processo que você sai do campo tributário você não paga qual o tributo que a uber arrecada ou que empresas como a uber a uberitz aquelas empresas todas rap iphone blog blog você não tem outra coisa e você não tem as contribuições sociais sobre o trabalho humano no meu sentir o exame que eu fiz é muito detalhado inclusive em questões envolvendo questões que me foram submetidas em função da atividade jurisdicional o que eu verifiquei é o seguinte em todos esses modelos há a relação de emprego característica nos termos da CLT e mais um detalhe é impressionante o maior grau de subordinação do trabalho humano está nos processos ditos de uberização por que? porque eles tem o controle algorítmico de toda a atividade do empregado eu ouso dizer que nunca na relação capital trabalho nós tivemos nós tivemos naturalmente que é da estrutura do capitalismo a subsunção do trabalho ou capital mas nunca no momento nunca na história do capitalismo nós tivemos um controle tão dramático tão totalizante sobre o trabalho humano via geoprocessamento eu vou te dar um exemplo os trabalhadores lá na China estavam reunidos os carros começaram a todos se reunirem para um movimento predista grevista todos receberam pelo aplicativo uma mensagem dizendo o seguinte você encontra se num lugar você está concentrando está participando de uma concentração isso vai atrapalhar o trânsito atrapalha atrapalha as atividades da Uber etc e é melhor que o senhor saia desse local você tem você tem um controle absoluto isso cria inclusive questões traz questões novas e de conteúdo civilizatório por exemplo um desses motoristas ele pode acordar de manhã para trabalhar pega o aplicativo se preparou vai sair de casa chegou no carro ligou o aplicativo aí ele não consegue logar ele não consegue entrar aí ele tenta ver o que está acontecendo instala de novo faz o que ele pode fazer ali e descobre que ele está não pode mais logar ele foi excluído da plataforma só que ele foi excluído porque você tem um controle algorítmico que decide de acordo com critérios de uma programação estabelecida e você simplesmente descarta um ser humano sem contraditório sem um gerente de pessoal para dizer para ele o seguinte olha a atividade sua não estava muito boa eu acho que você está falhando muito nós não temos mais interesse em mantê-lo não ele é descartado isso é uma nova dimensão do trabalho humano isso traz um questionamento civilizatório a decisão da manutenção da sua relação de emprego que é uma relação em que você precisa dela para sobreviver e alimentar seus filhos ela é submetida a um processo de decisão para um programa de computador para um algoritmo essa é uma questão fundamental como que a senhora tem aqui na UFMG no grupo de pesquisa que a senhora coordena quais tem sido as discussões professora sobre essa questão da uberização eu vou pegar o gancho do que o Marcio estava falando que quando ele começou a falar dele ele disse olha lembro lá do trabalho pago por peça do Marcio a gente brincou aqui não há nada novo embora a tecnologia a novidade está que o que não era novo hoje é mediado por uma alta tecnologia então o cenário que a gente vê hoje é que as relações de trabalho elas vão se alterando e elas não elas não encontram ainda resguardo frente ao Estado em função dessas novidades que a tecnologia vem trazendo então a questão é emprego ou não é emprego bom antes era muito fácil a gente identificar se era emprego a pessoa tinha lá carteira assinada ou ela trabalhava uma jornada específica e ela tinha um salário e aí isso colocava ela numa relação de emprego e de subordinação agora o trabalhador do Uber por exemplo ele ele recebe uma renda da Uber mensalmente semanalmente a Uber deposita para ele lá a partir das corridas que ele fez agora o carro é dele a gasolina quem colocou foi ele então todos os meios de trabalho e aqui é importante fazer uma distinção todos os meios de trabalho quem está entrando com o capital quem está adiantando o capital para o capitalista é o trabalhador porque numa empresa tradicional de transporte os ônibus ou o carro ou a moto seja lá o que for o transporte precisava ser comprada pelo capitalista hoje é o trabalhador que entra com essa frota tanto que a Uber fala nós não somos uma empresa de transporte porque nós não temos uma frota de carros claro que ela não tem ela passou todo o custo do capital que deveria ser adiantado na compra dos meios de trabalho para o próprio empregado para o próprio trabalhador e esse trabalhador por sua vez ele é altamente controlado pela tecnologia e quando soma isso aquilo que nós estávamos falando antes da ideologia meritocrática há uma junção de que o trabalhador ele vai entrar e vai dizer não eu preciso atender as minhas metas porque eu preciso alcançar os resultados e a Uber por meio dos algoritmos dela produz toda uma política que quando ele está terminando uma corrida a outra já está entrando existe uma outra política que eles colocam assim no início do mês o trabalhador do Uber vai dizer assim a minha meta esse mês é tal meu sonho ele não diz meta ele diz meu sonho meu sonho é tal e a Uber indica quantas corridas ele tem que fazer para alcançar o sonho dele então quando ele vai desligar o aplicativo para ir para casa ele recebe uma mensagenzinha você está a tantas corridas do seu sonho vai desligar agora então há todo um mecanismo feito por meio da tecnologia para manter o trabalhador trabalhando sendo super controlado por esses mecanismos a Uber sabe as ruas onde ele anda quando alguém entra ou sai do carro quanto ele recebeu por aquela corrida ela sabe tudo agora uma pergunta que a gente vem fazendo no grupo é a seguinte essas críticas elas não são para que a gente não tenha desenvolvimento tecnológico e é aí que a gente vai voltar no que porque as coisas não mudaram porque esse avanço tecnológico ele não está colocado a serviço do desenvolvimento humano ele está colocado a serviço da exploração do trabalho ou seja a serviço da concentração de lucro nos grandes capitalistas que por sua vez agora a única coisa que tem é a propriedade do aplicativo então a discussão que vem sendo feita agora nessa questão é justamente identificar o que permanece das relações de trabalho que é essa venda da força de trabalho porque a despeito do Estado considerar ou não o emprego a despeito dos juízes decidirem ou não se isso é uma relação de emprego ou não o fato é que alguém para sobreviver precisa vender a sua força de trabalho seja mediado por uma alta tecnologia ou mediado por trabalhos análogos à escravidão como a gente encontra cortadores de cana que aqui em Minas Gerais ainda vivem a alta tecnologia deles é um facão e é queimada então é essa relação que a gente precisa sempre trazer a gente está desenvolvendo tecnologia para quem e o que se desenha e o que se coloca é que a gente está produzindo para a manutenção da exploração de um grupo social sobre outro grupo social eu chegando ao final do programa eu vou ter que a gente passar para um outro top se a gente não consegue abordar algumas questões Márcio algumas pessoas têm chamado esses trabalhadores que prestam o serviço para os aplicativos de empreendedores como que essa questão do empreendedorismo ela chega ao mundo do judiciário o trabalhador que prestou aquele serviço para a Uber ele vai ser visto como um empreendedor um micro empreendedor ou ele vai ser visto como um prestador de serviço o que vai ser afinal de contas a pessoa ser considerada empreendedora essa essa narrativa essa grande narrativa essa grande narrativa começa na década de 80 no século passado o neoliberalismo estabelece essa narrativa como é que ela começa o que que significou o processo do o novo processo de acumulação do neoliberalismo ele começa o seguinte ele começa com o processo de desregulamentação contínuo e severo e profundo dos mercados todos os mercados e principalmente o mercado financeiro que hoje é um mercado altamente desregulado quando você começa a fazer isso você começa você teve uma atrofia do Estado que deixa de exercer o seu papel de grande mediador dos processos de extração de valor era o Estado que funcionava o Estado de matriz keynesiana fordista funcionava como um grande mediador daquele modelo de expropriação de valor quando você tem esse 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 nova perspectiva de um processo de acumulação você tem o mercado que assume uma posição absolutamente totalizante como organizador da sociedade você vai fazendo com que aquelas instâncias que regulavam os processos sociais que é a instância estatal deixa ela vai sendo enfraquecida nós temos um problema hoje que os Estados sobre o neoliberalismo são Estados que estão sendo enfraquecidos estão perdendo a sua soberania quando você tem uma sociedade e você tem no palco da sociedade como grande regente o mercado ele traz consigo uma perspectiva de vida uma perspectiva de subjetividade e e a perspectiva que o mercado tem trazido para as pessoas é a perspectiva da performance da gestão liberal de si do empreendedorismo da produtividade os valores do mercado passam a ser hegemônicos no palco da disputa das várias narrativas para você ter ideia quando eu falo mercado eu gosto de dar um exemplo vamos para números tem uma pesquisa do Banco Suíço muito bem feita que ela pesquisou o todo como funciona o mercado quais são os maiores players do mercado e eu vou te dar um dado 28% 28 28 dos maiores oligopólios sistêmicos do mundo os 28 maiores empresas do mundo que são verdadeiros oligopólios eles operam desde a produção de chinelo petróleo grãos etc mas são oligopólios esses 28 se eu tivesse que medir o PIB deles eles teriam um PIB de 50 trilhões o PIB do mundo é de 80 trilhões então assim o mercado aos poucos e de uma forma contínua em um estágio muito dramático assumiu o controle como ordenador social é um processo em curso e com isso ele traz essa narrativa que destrói um processo civilizatório e traz muita desigualdade então eu entendo o seguinte esses processos de empreendedorismo hoje as pessoas todas têm essa auto-narrativa de que são empreendedores e ele na verdade é um precarizado essa que é a grande realidade o discurso de empreendedorismo é um discurso ideológico de grandes agentes do mercado que estabelecem processos sociais de precarização como forma de extração de valor e de concentração de renda então ano a ano as estatísticas são de concentração de renda a gente vai mostrar agora pro público a foto que circulou no começo do ano em janeiro desse entregador aqui em Belo Horizonte ele ilhado mas fazendo as entregas quando ele foi entrevistado depois a notícia repercutiu no Brasil todo ele disse professora que fez que depois que ele estava ali ilhado ele fez mais duas entregas e que ele faria mais quantas fossem necessárias ele estava ali fazendo o trabalho dele claro mas por que essa pessoa chega à condição de ela estar se sentindo de certa forma heroica sendo que ela estava sendo como a gente está vendo aqui agora explorada pra poder fazer uma entrega porque alguém no meio daquela chuva da enchente queria comer bom primeiro porque a gente precisa criar esse discurso pra nós mesmos a gente precisa justificar os nossos sofrimentos reconhecer que estamos numa condição de dificuldade é se deparar com algumas fraquezas que muitas vezes nós não estamos preparados pra se deparar principalmente quando a gente não encontra o apoio social e aí eu vou até colocar uma figura aqui que é a figura a gente está sempre falando aqui do trabalhador trabalhadora mas a gente não pode esquecer que há aqui uma figura coletiva então quando nós encontramos na nossa categoria ou na nossa classe no conjunto de trabalhadores e trabalhadoras algum amparo é mais fácil a gente se reconhecer como no ponto de explorado agora quando nós temos todas essas ideologias que a gente conversou antes da meritocracia das metas e essa cobrança incessível pra alcançar sucesso e a gente vê a gente sente o aumento da competição entre os trabalhadores e ao mesmo tempo uma relação de individualização então eu não estou mais tão solidário às pessoas que são minhas colegas de trabalho porque a competição está muito acirrada então se eu não consigo compartilhar o meu sofrimento com outra pessoa o mecanismo de exteriorização que eu vou fazer é o mecanismo heróico eu consegui eu sou a despeito de todas as adversidades do caminho como no caso dessa foto eu consegui fazer o melhor de mim e isso é o que nós estamos alimentando enquanto produção de uma subjetividade dessa época história que vivemos que além apesar de qualquer adversidade eu só posso contar comigo mesmo e aí a reforma da trabalhista vem inclusive ajudar quando ela vai atacar fortemente os instrumentos da classe trabalhadora históricos que são os sindicatos então a gente vai reduzir a possibilidade de encontrarmos espaços em que nós vamos nos poder solidarizar com outras pessoas onde a gente vai poder relatar o sofrimento do dia a dia as dificuldades as fraquezas e identificar que o outro também vive a mesma coisa porque é difícil a gente poder reconhecer na gente se a gente também não reconhece no outro então qual o mecanismo de fuga um mecanismo de preservação de vida é uma tentativa de transformar o que na verdade seria uma fraqueza em coragem então esse é um movimento eu tenho uma última pergunta para o senhor e uma última para a senhora a gente vai ter que ser só um pouco mais objetivos por causa do tempo mesmo que está acabando ao relógio ali controlando o meu trabalho agora uma pergunta Márcio a gente está falando aqui dessas questões todas na opinião do senhor nesse cenário que a gente tem da uberização a gente cada um enquanto cidadão quando pede um aplicativo quando solicita uma entrega um uber uma comida a gente é culpado por fazer parte desse sistema eu não diria eu não colocaria assim em termos de culpa não o que eu o que eu penso é o seguinte tem um livro do Francisco Fonseca denominado Consenso Forjado ele estuda a grande mídia escrita os grandes jornais e ele ele destaca a narrativa que essa grande mídia isso serve para a mídia os grandes grandes redes de televisão todos têm uma narrativa neoliberal e de todo o receituário do austericídio que há cinco décadas é praticado ao longo do planeta em todas as nações e as pessoas estão submetidas a isso as pessoas estão submetidas a um discurso ideológico a uma narrativa ideológica sem contraponto e é difícil para o cidadão também buscar o contraponto agora eu diria o seguinte eu penso que no lugar dessa perspectiva de culpa que é importante buscar um contraponto e ter um olhar crítico sobre os processos que nós estamos vivenciando porque a professora Deise disse uma coisa que é extremamente importante todo o processo de tecnologia está sendo implementado e mediado pelo grande capital não existe contraponto e controle estatal não existe contraponto da sociedade então nós estamos construindo processos sem contraponto da sociedade e essa é que é a grande questão então é o olhar crítico e buscar visões críticas em outras mídias que façam contraponto a todas essas narrativas né obrigado professora a senhora teve uma conduziu uma pesquisa né de uma orientanda que falou sobre a questão de saúde mental a gente tem hoje na Organização Mundial da Saúde chamando a atenção para a questão da saúde mental diante deste cenário que os senhores apresentaram aqui para a gente é possível nós trabalhadores né nós somos trabalhadores nós três que estamos aqui é possível nós trabalhadores termos saúde mental termos felicidade diante desse neoliberalismo e desse capitalismo ou em outras palavras professora a gente faz o que se você se sente adaptado a essa sociedade você já não está saudável porque a sociedade está adoecendo a sociedade está doente né então se você não se sente inconfortável inconformado com as coisas que vem acontecendo mesmo que você ainda não esteja tomando remédio você já precisa se questionar enquanto humanidade né não enquanto indivíduo mas que tipo de humano que eu estou sendo né e uma outra coisa que daí você pergunta o que a gente pode fazer nós precisamos reinventar nós classe trabalhadora modos de de nos organizarmos né por que que eu digo isso porque tudo que a gente falou agora nessa uma hora sobre precarização das relações de trabalho sobre se é emprego não emprego sobre os direitos trabalhistas sobre salário tudo isso só foi conquistado e só consegue ser parâmetro do novo porque teve uma luta histórica para se conseguir né então quando a gente pensa no início do capitalismo e na consolidação do capitalismo no século XVIII não existia direito do trabalho né então para a existência do direito do trabalho os trabalhadores precisaram se organizar né e antes eu tinha comentado dentro desse sistema de compra e venda da força de trabalho há um tempo de trabalho que não é pago e quando o direito do trabalho ele exige né que os direitos sejam efetuados isso fica caro para o capitalista então ele precisa realmente acabar com o direito do trabalho né e nós estamos enquanto classe trabalhadora enquanto trabalhadores e trabalhadoras vendo isso acontecer e não conseguimos fazer a resistência né seja a resistência para que isso pare para que a gente consiga manter os direitos conquistados que foram direitos conquistados pela classe trabalhadora ao longo do século XX como a alteração para que a gente tenha mais possibilidade de humanização das nossas relações né e construir uma outra forma de sociabilidade onde a gente não esteja submetido a uma forma de exploração então é urgente para nós para que a gente faça esse enfrentamento ao que a tecnologia agora está colocando né para as novas formas de relação de trabalho mas que a gente também reveja porque não é o voltar né não nós queremos a CLT não o nosso movimento é que a gente tem que ter porque inclusive a CLT tinha críticas a ser feitas a ela então o que nós queremos é poder ter uma sociedade termos uma sociedade em que nós possamos livremente desenvolver nossas capacidades humanas sem a desumanidade que nós estamos vendo aí e para isso é necessário o fim da exploração de uma classe sobre a outra então e para isso precisamos encontrar urgentemente modos de nos reorganizarmos para fazer a resistência queridos muito obrigado pela presença o nosso tempo infelizmente terminou a gente tenta depois marcar uma segunda edição para a gente conversar outros pontos muito obrigado pela presença muito obrigado os nossos convidados não vão gostar porque eu estou com um pouco de fetiche dos números mas queria deixar um dado agora de reflexão para você que está assistindo nesse cenário um pouco catastrófico que nós discutimos aqui hoje do mercado de trabalho no Brasil 65% das pessoas que estão desocupadas são pessoas negras de acordo com o IBGE deixar essa reflexão e vou conversar um pouquinho com eles aqui sobre isso enquanto os nossos créditos sobem muito obrigado pela companhia e até a próxima edição do programa Dois Pontos Dois Pontos Obrigado.